Bom dia, Chapurida, minha querida Dona Vicência. Marcos, eu levei a Dona Vicência para Brasília quando eu era deputada federal. Consegui um avião da FAB. Levei a Dona Vicência e mais uns 30 soldados da borracha. Para que eles ainda em vida fossem homenageados, porque nós aprovamos um projeto de lei que reconhece os soldados da borracha como heróis da FAB. E depois aprovamos aquela indenização que garantiu 25 mil reais para cada um. A Dona Vicência chegou a me arrepiar, só de lembrar. Era lá no palácio, a presidenta Dilma cantou o hino dos soldados da borracha, que ela cantava dentro do barco quando ela veio no Ceará. Foi a coisa mais linda. Dona Vicência foi lá e fez bonito em nome de Chapurida. Lá no palácio, representando todo o povo do ar e orgulhando o Chapurida. Eu estou agora aqui na Sibéria, no segundo distrito de Chapurida. Viemos aqui pela manhã, construímos o plano de governo do Marcos Alexandre. E eu vim cumprimentar as pessoas, escutar o sonho das pessoas. E o que mais se fala aqui na Sibéria é pela ponte. A ponte do primeiro para o segundo distrito. Essa é uma luta boa que todos nós devemos travar. Que bom? Vamos, vamos. Obrigado.